O maior solfoneiro e o maior pandeirista que eu já vi aqui na região Oliveira e Pedro Costa O maior solfoneiro e o maior pandeirista que eu já vi aqui na região O maior solfoneiro e o maior pandeirista que eu já vi aqui na região O maior solfoneiro e o maior pandeirista que eu já vi aqui na região O maior solfoneiro e o maior pandeirista que eu já vi aqui na região O maior pandeirista que eu já vi aqui na região